Olá minha gente tudo bem nesse vídeo eu quero ensinar para vocês como criar figurinhas no WhatsApp e na minha opinião é o método mais fácil que existe existe eu não acho que deve existir método mais fácil do que esse para você poder criar uma figura personalizada do jeito que você quiser no meu caso eu vou escolher esta foto aqui da galeria tá se bem na galeria é foto para minha filha então eu vou pressionar aqui eu posso pegar e mover mas não há necessidade você dá uma clicada aqui ó você vai copiar pronto aí você vai aqui ó para conversa do WhatsApp estou aqui na conversa do WhatsApp clico aqui mensagens clico mais uma vez tem a opção de colar e pronto aqui eu clico em enviar enviou pode ver ó já retirou o fundo tudo e se eu pressionar mais uma vez né eu vou conseguir ó criador de figurinhas do WhatsApp pronto deu já adicionei ali o que é interessante legal é que assim as opções posso dizer que são quase infinitos pode pegar uma imagem imagem da internet de uma pessoa que é interessante de uma situação de tantas outras coisas que eu criei só uma figura aqui para vocês ver usei o pixart lá mas você pode o pixart pode usar outro editor qualquer outra coisa por exemplo em uma situação engraçada é tipo uma foto minha e da minha filha como se sorrindo né E aí coloquei lá kkkk é só um exemplo então você pode pegar assim a imagem e colocar a mensagem que você quiser é só entendendo que eu tô querendo dizer para vocês né vocês tem um você tem uma uma infinidade de opções para você criar figurinha a internet achei de foto e pode usar foto a sua galeria e usar esses editores para colocar uma mensagem uma interrogação enfim ou qualquer outra coisa e ter aí dezenas ou pode-se dizer até centenas de figurinhas personalizadas do jeitinho que você quer e que você gosta então é bora e fazer figurinhas e lembrando que tem que ter o iOS 16 para você conseguir fazer eu sei que muitas pessoas conhecem sabe essa dica mas eu vi algumas pessoas se batendo tentando criar figurinhas pessoas que ainda não sabe quem sabe chegou agora no mundo do iOS o vídeo é este eu conto com seu like se inscreve no canal se não é inscrito nos segue nas redes sociais e nunca se esqueça que se hoje não não foi bom amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos fiquem com Deus